Após 14 dias de viagem saindo da cidade de Toulon, na França, o navio Doca Multipropósito Bahia chegou ao Brasil. E a primeira parada não poderia ser outra. O navio atracou neste domingo no Porto de Salvador, capital do estado da Bahia, que dá nome ao mais novo navio da Marinha do Brasil. O navio é tripulado por 32 oficiais e 256 praças, possui 168 metros de comprimento e pode atingir uma velocidade de 38 km por hora. Projetado para o transporte e desembarque de tropas, veículos e equipamentos de combate, tem a capacidade de carregar e descarregar pelo mar ou pelo ar, reforçando assim o poder naval brasileiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri